Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, alguns dias atrás a gente fez a colheita de inhame no vaso e eu prometi pra vocês que eu ia trazer uma receita para aqueles inhames Então pessoal, hoje é um domingão que tal fazer esse delicioso danoninho de inhame? Garanto que vocês vão gostar Vamos lá para o passo a passo? Para fazer o nosso danoninho de inhame vamos precisar de 400 gramas de inhames já descascados e picados 300 gramas de morango lavados e também já picados 2 colheres de sopa de açúcar Primeiro você vai cozinhar o inhame até ficar bem molinho Use o garfo para testar a consistência Ele precisa ficar neste ponto Depois de cozidos, escorra a água e deixe esfriar Quando estiver frio, coloque o inhame no liquidificador Acrescente os morangos, o açúcar e bata por 2 minutos Ou até ficar uma mistura bem homogênea Depois de bater, você coloca em um recipiente de vidro ou plástico com tampa E leve na geladeira por 5 horas Após isso, é só você saborear esta maravilha E aí pessoal, por hoje é só Espero que você tenha gostado da nossa receita Se você gostou, deixe seu joinha aí para ajudar o canal Compartilhe o vídeo Se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal Grande beijo e até o próximo vídeo